A gente não volta, a gente não volta o tempo, tá? Bora lá! Estava na decolagem mesmo, eu tinha para decolagem Agora ficou na mão, Rodrigo, se controla, estou filmando Veio que eu estou para trás, aí retorna pela esquerda, né? A gente volta, para a linha, a gente volta para a localização, tá? Olha lá, mais uma linha, tem que fazer o de novo, hein? Estou? Estou? Vem a volta, vem a volta Estava na linha da rota de tala, estou na decolagem, mas quando estiver? Segura, segura, mantém, mantém, tá? Perfeito Sente o vento relativo de baixo, tá? Perfeito, para a cidade, perfeito, volta para voar E olha aí, está aqui, espera Esquecinha aqui, ó, esquecinha para decolagem